Lá, lá, láiá, 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 copino, lái láiá Nós fomos feitos um para o outro, de encomenda Com uma chave e a feda, com uma roupa e a mão O nosso amor é como a ciúcia, é juventude E de mais parece crude, corpo e alto e coração Sincera mesmo, eu tenho que viver escarro desde quando Viva a ponte, pra ver se é verdade, eu estou sonhando Se a gente é assim, se me sentir, quem sabe não ser mais feliz Eu te confesso, literalmente sou tão apaixonado Todo o planeta eu já fui teu namorado Essa paixão ele me matou, é coisa lá de Deus Cuida de mim, porque você é mais real, tu sonhos meus No temporal você é meu, farolimia Meu sol não brilha sem a luz, nos olhos teus Cuida de mim, porque você é meu, real, tu sonhos meus No temporal você é meu, farolimia Políticas Vamos dar o grau Vamos dar o grau Vamos dar o grau Vamos dar o grau A luz do povo, tudo de encomenda Como a chave e a brigada e a presença Como a lua e a mão O nosso amor é calmação, é juventude Que mais parece, a luz Corpo de alma e coração, sinceramente amor Eu tenho que viver e estar de vez em quando Pepepe, pra ver se é verdade ou nos for sonhando Se a gente assim sempre se viu Quem pode então ser mais feliz Eu lhe contei